2-4-4, né? Crime, esporte diferenciado Através do funk a visão eu passei Que grau não é crime, entenda a parada Crime é prender ou ganhar pão de alguém Porque tem umas multas, parcelas atrasado Quantos trabalhadores já ficaram de a pé Voltando cansado pra casa do trapo E o lugar errado, na hora errada Trombos boné branco fazendo comando Enquanto a gente não tem nosso espaço Vamos fazer nas ruas de palco O mano cá com mala na automática O bobo do grau no zerinho é embaçado Bagreza é chupro, alô de carame Tom Gabriel, ACB, dorme, set Ricardo Bonis é o pai da parada Lançou o invertido pro lado da mate Wesley Alemão, inspiração Através do grau foi da água pro Blue Lebo Menor Cabrinha, Nina, Bravanel Ferose é bom e brinca com os torpedos Rodrigo Liso, Canídeo, João É dedo grau, todo superação Alguns veterano e a nova geração Levantando a bandeira, grau não é criminal Hoje rodograu, nós conversa por dentro Subiu, dormiu, mas quiser Nenberto Mago Parabá, também os kit Nem a gilete faz bigode assim Eu sou do país, o rei do futebol Vim jogar o bruxo, o Ronaldo e o Falcão Agora abri a tampa no grau E rala o cotovelo, essa é comparação 244, né crime? Esporte diferenciado Nós tá tipo o Bede, nele surfa na água Nós surfa no asfalto 244, né crime? Esporte diferenciado Nós tá tipo o Bede, nele surfa na água Nós surfa no asfalto Nós surfa no asfalto Nós surfa no asfalto E não é crime, ninguém te dá para E não é crime, ninguém te dá para E não é crime, ninguém te dá para Porque eu não vou assustar Mas que eu não vou assustar